Olá amigos do canal José Neto e Canivetes, tudo bom com vocês? Nós vamos bater um papo aqui sobre canivetes, aqui é final de semana, eu estou com uns canivetes aqui que eu estava dando uma geral neles, dando uma limpada, e uns canivetes pica-fumbo que eu tenho aqui da Trevo, e aí eu resolvi fazer esse vídeo para a gente bater um papo aqui. Veja bem pessoal, esse aqui é um canivete que eu comprei há uns tempos atrás da Trevo, ele é de cabo de osso, as talas aqui, talas de osso, está vendo? Então, canivete encorpado, lindo, é chamado de capa boi, ele tem esse formato assim, para facilitar o trabalho lá, do pessoal que capa boi, certo? Mas esse canivete aqui, ele é muito bonito, ele tem 20.5 centímetros de comprimento. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pesada nele aqui agora, pegar uma bancinha aqui, vamos ligar ela, né? Então, vamos fechar o canivete aqui para a gente ver quantas gramas ele apresenta aqui. Esse canivete pesa 168,28 gramas, aproximadamente 168 gramas. Bem pesadinho, um canivete encorpado, cara. A mola bem firme, esse canivete aqui te dá uma segurança danada. Tem que ter cuidado que a mola, a trava dela é aquelas travas, né? Que você, se fizer muito movimento assim, ela vai fechar, mas você consegue trabalhar bem com ele. É um lindo canivete, eu vou colocar ele aqui, então 20.5 centímetros. Vou pegar esse outro aqui, vou colocar a balancinha aqui do lado, depois a gente torna ligado aqui. Esse é um outro picafum, também da Trevo, só que esse aqui é cabo de chifre. Olha, dá uma olhada nesse chifre, cara, que lindo, tá vendo? Cabo de chifre, esse aqui tem 18 centímetros. Então, 18 centímetros de comprimento, ele é um pouco mais leve, vamos pegar aqui para a gente pesar. Vamos ver aqui. Vamos colocar ele aqui. Ele pesa 73,97 gramas, aproximadamente 74 gramas. Nossa variaçãozinha aí, a gente aproxima aqui, né? Então, 74 gramas, o outro 168 gramas. Beleza, pessoal? Olha, mais estreito, também tem uma boa pegada. Mais cabo de chifre. Então, esse seria o médio. Eu tenho esse outro aqui, olha. Que é também um picafum da Trevo. Só que ele tem 15, 15,5 centímetros, aproximadamente. E ele é cabo de madeira. Tá vendo? Você vê, olha, se a gente colocar ele, ele é até um pouquinho mais alto aqui, né? Comparado a esse de chifre aqui. Mas ele vai ser um canivete mais leve. Vamos fazer ele aqui para a gente ver também. Vamos lá. Deixa eu só se ajustar aqui. Pronto. Esse já pesa 46 gramas, aproximadamente. 45,95. 46 gramas. Então, já pesa menos, né? Beleza? Mas, olha. Eu estou fazendo esse vídeo para a gente ver os tamanhos aqui. Então, 20,5, 18, 15, 15,5 centímetros. Então, osso, chifre e madeira. Existem versões desses canivetes que são em acrílico. Mas eu não tenho aqui um picafum. Eu tenho assim, com clipe. Esse não é da Trevo, da Rossi. Mas é em acrílico. Então, se você for medir aqui, olha. O mesmo tamanho desse, tá vendo? Mas existe também da Trevo em acrílico. Eu estou mostrando aqui os canivetes que eu tenho. Então, seria osso, chifre, madeira, acrílico, tá? Vou colocar ele aqui do lado. Para a gente acompanhar aqui esses. Esses aqui são com o bolsa de latão. Tá? Muito bonitos. Está meio difícil aparecer aí os canivetes com latão. Mas eu ainda tenho uns aqui, ó. Agora eu vou mostrar esses aqui, que são os mini canivetes. Esse aqui é de osso. Todo de osso. Né? E de latão aqui também. Os pinos em latão também. Ó, esses tem pinos em latão. Esse aqui. Esse aqui tem o bolsa de latão, mas os pinos não são de latão. Tá certo? Esse aqui é todo de latão. E é de osso também. Fantástico. Esse aqui é o aniversinho da Trevo. Olha, esse aqui tem nove centímetros. Cumprimento. Tá certo? Então, nove. Dezoito, tá vendo? Beleza? Vamos botar ele aqui. Pra gente ver, ó. Vinte e meio, dezoito, quinze, quinze e meio, nove. Outro aqui de... Da Trevo também. Isso aqui é chifre. Tá vendo? Então, osso, chifre. Com cabo... Com o bolsetezinho de latão. Tá? Muito bonito também. E tem também de madeira. Tá vendo aí? Muito difundido esse canivetezinho aqui. É o chaveirinho, né? Esses são chaveirinhos. Então, ele tem... Vou subir um pouquinho aqui pra... Pra gente conseguir visualizar. Que eu botei a câmera bem próxima aqui. Então, eu vou ter que fazer tudo bem apertadinho aqui. Então... Osso, chifre e madeira. Grande, médio e pequeno. E aqui os minis. Osso, chifre e madeira. Tem também... Eu tenho esse aqui. Ele não é da... Da Trevo. Ele é de... Acrílico. E é da Rodeio West. Vou colocar ele aqui do lado. Pra vocês verem que tem... Esse material é acrílico, né? Também pequenininho. Eu tenho ele em acrílico também da... Da... Rossi. Tá? A gente tem chifres... Claros. Chifre preto. Tá vendo aqui, ó? Tanto do grande quanto do pequeno. Esses vieram com o... O bolsetezinho de alumínio. Tá? Mas, ó... Esse aqui é um outro... Que eu devia dizer... É Trevo também esse aqui. Mas, ó... Chifre. Vou botar assim. Chifre. Preto. Mesclado. Vou botar aqui pra... Não ficar fora. Preto. Mesclado. Deixa eu ver se eu... Se eu pego esse outro aqui. Só um minutinho. Tem esse também. Que é de chifre claro. Então, ó... Chifre preto. Claro. Mesclado. E acrílico. Vamos botar aqui assim, ó. Tirar o de madeira e botar aqui do lado. Tá vendo aí, ó? Mesclado. Preto. Todos de chifre. Chifre claro. Mesclado. Preto. Acrílico. Osso, né? Madeira. Vocês verem que esses canivetezinhos tem uma ampla variedade. Ele tem pra todo gosto. Né? Esse... Aqui eu tenho um desse aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Esse... É o... O médio de madeira também. Tá vendo aí, pessoal? Ó. Deixa eu ver se dá pra eu colocar ele aqui assim. Colocar ele aqui. Vou puxar esse aqui pra cá um pouquinho. Olha aí, ó. Madeira. Mas combustor em alumínio. Esse pequenininho aqui. A gente tem ele de madeira. Na realidade... Eu tenho... É... Deixa eu colocar aqui do lado desse aqui. Ajustando aqui pra gente poder visualizar. Aqui é um de madeira. Tá bem apertadinho porque eu botei a câmera. Mas lá dá pra gente ver. A gente com um pouquinho de esforço aqui, a gente faz tudo, cara. Olha lá. Vamos ver aqui. Vamos subir aqui. Só ter paciência. Diz que a paciência é a alma do negócio, né? Então vamos subir aqui. Pronto, ó. A gente tá conseguindo enquadrar todos aqui na câmera. Tá vendo aí? Ó. Bonitinho. Vou pegar aqui pra vocês agora o canivete, o pequeno, que é de chifre. Olha, tá vendo, pessoal? Então, pequeno de madeira, pequeno de chifre. Os mini aqui. Tá vendo aí? Chifre, chifre, madeira. Osso, chifre e de acrílico. Vou até colocar ele aqui assim, ó. Então, assim, você tem opções aí à vontade pra você escolher. Os canivetes são cada um mais bonitos do que o outro. E o mais interessante é que esses canivetes aqui, você pode chegar pra qualquer pessoa e falar que você tem um canivete exclusivo. Como assim exclusivo? Ninguém vai ter esses modelos igual ao que você tem. Ele vai ter o modelo assim, o canivete pequeno da Trevo. Beleza, de madeira. Você compra, mas nenhum vai ser igual. Então, eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze canivetes aqui na mesa. Todos esses canivetes vão ser diferentes do outro. O que pode não ser diferente é esse aqui. Eles podem até tentar fazer de acrílico, como é um material que não é orgânico, né? Eles podem procurar fazer igual. Isso aí pode, nesse aqui, tá? Mas nesses outros canivetes aqui, não. Aqui, você não... Todos esses aqui são diferentes. Todos. Eles podem... Eles têm diferenças aqui na altura. Se eu pegar aqui, ó. Vocês podem ver que um é mais alto que o outro, tá vendo? Tá certo? Esse é de osso. Esse osso aqui é diferente do outro aqui, que é de chifre. Esse de chifre aqui é diferente desse. Esse de madeira, se eu tiver cinquenta aqui, todos vão ser diferentes. Esse de madeira é diferente desse. Esse de chifre, eu tenho dois desse aqui, ó. Então, vou pegar outro aqui. Então, o que que acontece? São exclusividades. Você tá comprando uma coisa exclusiva. Então, esse aqui é um outro de chifre. Tá vendo aí? Mais... Mesmo tamanho, mas são diferentes os canivetes, entendeu? Então, você tem aqui algo exclusivo e único. A gente pode falar que você tem um canivete único. Tá certo, pessoal? Cada um que você comprar, ninguém mais vai ter um igual ao seu. Qualquer um desses aqui. Eu comprei um de madeira. Eu tenho um outro desse aqui que eu comprei. É porque não tá aqui comigo. Mas ele é idêntico. Tem assim, o latão, é da trevo. Mas ele é diferente. Ele é um pouquinho mais estreito. A madeira, ela é um pouquinho diferente. É um pouquinho mais escura de um lado e claro do outro. Tá certo? Se você olhar a construção da lâmina, tem diferença. Porque é tudo... Tem a parte manual. Aí entrou a mão do homem aqui. A diferença vai aparecer. Não é uma máquina, entendeu? Não é uma coisa fabricada em série, um atrás do outro. Você tem todas as peças exclusivas. Eu acho fantástico isso aqui, cara. Quem fez esse aqui, ele não consegue mais fazer um igual a esse. Idêntico não consegue. Ele consegue fazer um de osso. Mas quando você pegar, você vai ver que tem uma diferença no osso. Se eu pegar esse osso aqui, de um lado é uma coisa. Se eu virar do outro lado, tem outra coisa, entendeu? Tem diferenças dos dois lados. Porque é coisa orgânica. E você tem aqui uma peça exclusiva, única. Eu tô começando a comprar esse aqui. Eu devo estar com 24, chegando mais 3. 27 desses aqui. Todos misturados entre osso, chifre, madeira. Todos os canivetes são diferentes. Então é assim. Você tá comprando numa loja. Um canivete pode ser da osso, da trevo. Se você comprar 30 canivetes. Mandar o rapaz fazer pra você lá. 30 canivetes iguais a esse aqui. Ele vai fazer. Você vai pegar. Você vai ver que todos tem uma diferençazinha. E essa diferença é que dá exclusividade à peça. Por isso que esses canivetes aqui, no meu ponto de vista, eles são fantásticos. Porque você tem um canivete da época. Nós estamos aqui em 2022. E eles devem ter fabricado milhares desses canivetes. Mas são todos com acabamento manual. E essas pessoas que possuem esses canivetes. Ele pode dizer assim. Eu tenho um canivete exclusivo que eu comprei da trevo. Esse canivete é único. Ah, mas a pessoa fala assim. Não, mas eu também tenho um de chifre. Sim, mas você é diferente do meu. Você tem o seu modelo lá. Se a gente pegar pra comparar, você vai ver que não tem comparação. Esses dias eu comprei um aqui. E esse aqui então, que é... Foi um machado lá. O Moisés mandou pra mim. E esse aqui eu achei massa. Porque esse aqui, segundo ele, foi o pessoal que fez. Eu não sei se fez errado ou sei lá. Só tinha uma de cada. Fez metade osso. E metade chifre. Olha aí, pessoal. Esse lado aqui, ó. É chifre. E esse outro lado... É osso aqui, tá vendo? Tá vendo os pontinhos aqui? Esse aqui é osso. Então esse canivete aqui, então, mais exclusivo ainda. Porque eles não fazem isso em série. Foi feito esse aqui. E esse aqui, pronto. Esse aqui é meu. Único. Se alguém tiver outro, vai ser diferente, entendeu? E esse aqui, então, é único e de chifre e de osso. Aí, beleza, hein? O que vocês acharam dessa maravilha? Eu tô colocando assim porque eu... Tá bem apertadinho aqui. Mas eu consegui mostrar o que eu queria. Que era um bate-papo sobre os canivetes pica-fum. Pra vocês entenderem que vocês estão comprando. Um canivete da Coutelaria Nacional. E qualquer pessoa que comprar esse tipo de canivete, ele vai comprar um canivete exclusivo. É diferente de comprar um canivete da Vitorinox. de outras marcas aí que eles fazem em série. Você lá, você pega mil canivetes espartam. Todos vão ser iguais. Se você pegar um espartam, tanto é pra ser igual que existe o controle de qualidade na fábrica. Só sai se tiver certinho. Perfeito como é que é pra ser. As pessoas lá fazem a montagem. No final, eles vão fazer o quê? A verificação pra ver se o canivete tá igual. Perfeito. Esse aqui é o contrário. Eles fazem o controle de qualidade deles. Pra ver se tá afiado. Se tá com o formato da lâmina. Se o bolso tá certinho. Você não tem nada assim. Porque você, às vezes, chega no mercado. Aqui na minha cidade tem um mercadão aqui. Que a gente chega lá e você acha lá canivete picafumo com capa. Mas você pega os canivetes. Quando você manuseia, você vê que tem aresta. Tem a rebarba. Não é bem acabado. Os caras vendem até por um preço que eu acho alto. Porque esse aqui eu comprei barato. Eu prefiro pagar 100 reais no deles do que pagar um daquele lá. Assim, sem acabamento. Nem marca tem direito. Esse aqui não. E mesmo assim, mesmo assim, aquele canivete lá, ele é exclusivo. Com todos aqueles defeitos que ele tem, é um canivete exclusivo. Só aquele canivete é igual. Ninguém mais tem. Então, essa questão da exclusividade, da peça única, é que torna esses canivetes o maior barato de você colecionar. Você pode ter... Eu posso chegar ali no Moisés da Royal Shop, que foi onde eu comprei grande parte desses canivetes aqui. Fora esses da Trevo, que eu tinha comprado na Trevo. E esses da Roça aqui. Se eu comprar... Moisés, o que você tem aí de canivete de osso? Eu tenho 50 aqui. Manda todos eles para mim. Aí vai dar o valor, eu pago e tal. Quando eu receber, eu vou pegar cada um deles. Cada um deles vai ser diferente do outro. Então, eu vou ter 50 canivetes exclusivos, diferentes. É pica-fumo, é um mini canivete pica-fumo chaveirinho artesanal aí, ó. Cada um diferente do outro. E aí, eu tenho minha coleção de canivetes exclusivos, cara. Não é um barato isso aí? Isso é um barato, cara. Isso é lindo demais. Lindo demais. Isso aqui é uma obra de arte. Assim, a pessoa, se ele parar para perceber, é como se alguém tivesse pintado um quadro. O cara ali chegou e foi pincelando, fez lá, pintou. Quando ele terminou de pintar, ele pegou e botou o carinho dele lá. Pronto. Tem uma marca lá do pintor. O pintor aqui seria a trevo. Mas o pintor mesmo é o cuteleiro lá da trevo que fez. Pegou o canivete e passou lá para fazer o acabamento na madeira, para fazer o corte aqui. Depois ele poliu. Provavelmente ele passou algum tipo de verniz aqui e tal. Botou o óleo, olhou se está tudo certinho. Esse acabamento, esse controle de qualidade tem. Mas, se você pegar esse e pegar outro, você vai ver que tem diferença, cara. Esse é mais baixo, esse é mais alto. Está entendendo? Existe diferença na altura. Olha lá. A gente coloca aqui. Você vê que um é mais alto que o outro. Um é de chifre, outro é de osso. Cara, é incrível. Isso aqui é uma obra de arte, rapaz. Uma obra de arte que eu considero como se fosse um quadro. Eu já falei em alguns vídeos. Eu vou repetir aqui. Esse aqui para mim foi um quadro que um coteleiro lá da trevo fez. E pronto. Ninguém mais faz esse aqui. Ninguém mais faz igual a esse. 500, 1000, 10 1000. Você não vai acertar. Você pode tirar um pedaço de madeira. Nenhum pedaço de madeira vai ser igual. Você não consegue ter um pedaço de madeira igual ao outro. Entendeu? Você não vai conseguir fazer um canivete idêntico. Idêntico, idêntico. Não vai conseguir. Igual você pega aquelas talas lá de ABS da Vitorinox que são vermelhas. Aquelas vermelhas padrões. Lá eles fazem milhares. Tem vídeos aí. Eu posso até deixar o link de um vídeo da fábrica lá. Eles fazendo. Ela sai... Uma quantidade enorme. Todas iguais. Porque ali é a máquina que está fazendo. Ela não erra. Aqui não. Aqui é a mão do homem. Aqui é a cutelaria. A mão. O cara fez isso aqui. Pronto. Maravilhosos. E quem adquirir um canivete desse vai ficar de queixo caído. Porque assim... É perfeito, cara. Simples, bonito e exclusivo. Beleza, pessoal? Era só um bate-papo sobre essas maravilhas da cutelaria nacional. Se você puder. Não é caro. Vale a pena. Invista. Porque isso aqui... Você vai ter aí para a vida inteira. São coisas maravilhosas. Tem um corte fantástico, cara. Se você pegar qualquer um desses canivetes aqui... Eu estou com um papelzinho. Qualquer um. Se eu escolher aqui... Vamos dizer que eu escolhi esse aqui. Vamos ver. Cheguei aqui. Já vem afiadinho. Olha só a perfeição disso aqui. E funciona. Corta. Dá para você utilizar aí no seu dia a dia. Abrir uma caixa. Cortar um papelão. Cortar corda. Para corde. Meu Deus. Dá para você tirar clipe de papel. Aqui dá para você entortar um aramezinho. Se você quiser. Até descascar um fio. Porque ele se parece muito com aquele descascador de fio da Vitória Inox. Então dá para você fazer aqui. Desencapar um fio. Né? Isso aqui dá para você cortar uma carne. Né? Se você tiver só esse canivetinho aqui. Você faz coisa. Se bobear. Dá até para fazer um corte na madeira. Para você fazer um estaco. Alguma coisa. Para fazer... Desbastar uma madeira ali para você botar fogo. Rapaz. Fantástico. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. E invista. Porque isso aqui vale a pena. Não esqueça de dar um like aí. Não tem nem lugar para botar o like. Eu vou colocar aqui. Não esqueça de dar um like. Não se esqueça de... Não esqueça de se inscrever no canal. E assinar o sininho nas notificações aí. Porque... Vale a pena. Eu... Adoro. Gostei. E gostaria que vocês também entrassem nessa onda. Porque vale a pena. Certo? Um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.